Fala gente, boa tarde, muito boa tarde, Del com vocês aqui, mais um vídeo Quero mostrar, muita gente já está cobrando no meu canal o resultado Da minha equipe de traders, meus robôs que trabalham na minha conta Até o momento, aqui um rebaixamento de 42 dólares 42 dólares, margem para negociação mais de 1.876% Até o momento eu já ganhei, deixa eu ver aqui a conta eu já ganhei, 4 dólares e 31 cents 4 dólares e 31 cents, né? Só para lembrar para a galera que aqui é uma conta cent, eu trabalho com centavos de dólar, tá ok? E aqui minha conta real, na FBS, certo? É isso aí galera, muita gente aí tem um trader que me segue e perguntou Pô, você tem que postar todo dia o seu resultado, não sei o que Rapaz, isso é tempo, é um tempo E me perguntaram se eu fiz saque esse mês Vou mostrar aqui a vocês, deixa eu ver semana passada Eu fiz um saque aqui de 173 dólares Tá ok galera? Aqui ó, 17.300, que quer dizer que 173 dólares Foi um saque que graças a Deus, graças a Deus eu consegui sacar esse mês Deu 855 reais Deu 855 reais 73 dólares de saque Tá ok galera? É isso aí, é o mercado Forex, o maior mercado cambial do mundo Aqui somos ativos, os pares de moedas e negociação E é isso aí galera, graças a Deus A vitória é certa, vamos que vamos E dúvidas aí, me perguntem Tá bom? E tenham cuidado com os picaretas, gente Tem gente que posta aqui, ah já ganhei 431 dólares Mentira, isso é geralmente a conta sente Né? Ah deu, tem robôs que não dá isso um dia? Dá sim, claro Mas, é, depende muito do robô Né? O robô tem que ter uma boa estratégia Tem que ver o timing, né? O tempo gráfico pra o robô operar corretamente É muita coisa envolvida, entendeu gente? Então tome cuidado aí com esses picaretas Tá bom? Um abração aí, beijo no coração de todos E fui! Fui!